Aparecer todos os gastos públicos. Nós queremos saber quanto está sendo gasto do dinheiro público e a paga através dos impostos. Nós queremos saber quanto cada funcionário comissionado indicado por esses políticos estão recebendo. Eles têm que lembrar que a população de Ribeirão Preto não está aguentando mais arcar com altos tributos, como por exemplo o aumento do PTU e outras taxas. Você acredita que muitos desses vereadores que foram afastados ou mesmo os vereadores que foram remenses tinham casos assim de...